Eis que Cristo vem à terra em busca das joias Suas joias, muito preciosas, de muito valor Como estrelas na aurora brilhando Em glória na coroa de Cristo Pra sempre estarão Vem buscá-las, vai levá-las ao reino celeste Suas joias resplendentes, de muito valor Como estrelas na aurora brilhando Em glória na coroa de Cristo Pra sempre estarão Os meninos e as meninas que servem a Cristo São de joias, ricas joias, de muito valor Como estrelas na aurora brilhando Em glória na coroa de Cristo Pra sempre estarão